Um sétimo. Agora na oitava já vai ter o carro interno, a gente vem com ele pra cá, tá vendo, indo assim com um jeitinho, né, sem forçar, não entorta, olha, e não caiu nenhum, até agora, né. Ó, o carro interno pra lá e pra cá, porque aqui, ó, tá pedindo o carro interno pra direita e pra esquerda. Aciona a alavanca novamente, que é o que tá pedindo aqui, no 1. Quando é cartela verão, eu prefiro pegar desenho e clicar no livro, porque senão eu vou ter que estudar os movimentos, se eu pegar a cartela de uma outra edição, né, que nem o G840, se eu passar a cartela pra cá na vertical, eu vou ter que estudar os movimentos pra poder casar certinho. Aqui eu fui, então eu aciono a alavanca.